Salve galerinha, que fala o Wellington. E o Joel. Hoje a gente vai reagir aqui a um vídeo antigo. Antigo do Games Edu, de 6 anos atrás. Vou relembrar aqui os velhos também de quando a gente reagia aos vídeos antigos do Games Edu. E mais uma vez o vídeo do... o jogo do Jason, né? A gente reagiu bastante a alguns vídeos dele jogando esse jogo do Jason. E o nome do vídeo é Bicho Não Sai do Meu... É, Bicho Não Sai do Meu Pé. Era pra ser o bicho, né? É, é isso aí. O link do vídeo original vai ser só pra você ir lá no canal dele, se inscrever, deixar o like. Eita, Josh. Segue a gente na roxinha, segue a gente no Instagram. Dá uma olhada aí na descrição. E vamos embora pro vídeo play. Tá hoje aí. Eita porra. Tá abrindo, tá flutuando. Que porra é essa? E olha lá. Tá chovendo, ó. Nunca vi chuva, é novidade, não é? É. Bora, 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 bora. Chuva, Jason. E eu tô aqui já no quadro, ó. Valeu. Aí, mano, coloca a tora na porta pro bicho no vinho. O que é isso aqui? Um facão? Sim. Pega aí que tá bom. Já dá pra furar bicho. Eita, ó. Tch, 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 tchá, tchá. O macho vim furar. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Ah, rimou ainda. O que é isso? Isso. Isso aí. Vambora, galera. Vixi, tch, 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 tch. Ih, chovendo, ó. Vou pra cá, mano. Bora pro carro lá. Bora, 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 bora. Se ele vir, nós foge. Se ele vir... Ele tava com o facaco. O que é que preferiu? Puxa a porta. Aí, coloca a tora. Boa. Bombinha. Vai servir, vai ajudar. Tá colocando no bolso, né? Musiquinha pra, né? Dar um melado. Ai, caramba. Ah, não. Ah, não. Cadê a galera? Tô sentindo foto da galera. Sempre tem. Surpreise. Ai, caramba. Sai de mim, sai. Ah, galera. Taque no meu cangote. Vai me furar. Bora, bora, bora. Pula, cara. Pula, cara. Esse tá aqui na janela. Eita, cara. Eita, rompou a porta. Você vai morrer. Fecha, fecha, fecha. Fecha na cara dele. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Socorro. Alguém me ajuda. Ah, mano. Eu não quero ser furado logo no começo aqui, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Para aqui, para aqui. Ele vem pelo outro lado. Mano, não tô vendo nada. Tá no escuro. Fecha, 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 fecha. Galera, socorro, véi. O bicho tá aqui. Ah, lá, 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 lá. Não, mano. Não. Ó, a bateria aqui. Mas agora não dá pra pegar, não, mano. Caraca, esse negócio... Tá aqui atrás, tá aqui atrás. Porra, parecendo é chato. Ó, o cara vai cansar, o cara vai cansar. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É escuro demais. Não tô lembrado, não. Cadê o bicho, mano? Cadê o Jace, Gui? Fecha, 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 fecha. Beleza. Ah, não, mano. Sai do meu pé, bicho. Sai do meu pé, pô. Tá todo retalhado. Não, não. Ah, eu caí na armadilha. Não. Eu vou morrer. Eu tô ferido. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não vai ver, papai noel. Olha lá, ali, galera. Tá vindo pra furar, vai me rabar. Vai me rabar aqui no mato, na moita. Não, velho. Ah, não. Não tô vendo nada. Poxa, vai pra moitinha. Me larga. Sai daqui, hein. Olha lá, canivete nele, canivete nele. Vambora, corre. Tô ferido. Corre, cara, corre, cara, corre. Socorro. Não. Ih, galera, já era. Eu sou obrigado a aceitar a morte. Eu vou ter que aceitar a morte. Eu sou obrigado a aceitar. Não vai dar, pô. Mano, vejam só a minha situação, ó. Olha a minha situação na chuva. Com a cara dele. Eu tô ferrado. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Cadê? Cadê? Você tá fugindo, meu parceiro. Ah, vai aqui. Bate nele, cara. Não. Sai lá, cara. Canivete nele, boa. Canivete nele, boa. Aí, corre. Mano, que sorte é isso aqui. Que sorte. O canivete. Olha o bicho vindo, moleque. Eles estão ferrados. O mortinho da Silva, ó. Ó, galera, ó. Ó. O cara não corre. Tá machucadão. Tá, vixi. Coitado, maluco. Não. Vai me matar. Sai, Jace. Sai daqui. Errou. Pula, 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 pula. Errou a Lepo. Me dá uma vida, alguém? Vou pegar o charope. Sai, 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 sai. Sai daí. O bicho aqui, ó. F, F. Caraca, eu pensei naquele... Não vai me pegar, não. Hoje não, não é agora que você vai me pegar, não. Vambora, vambora. Ô, galera, o cara não sai do meu pé, mano. Sai fora disso. Vai lá, maluco, vai falar. É. Pula, 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 pula. Entra, cara, vai. Ah, não. Ele já tá com as climasculagens antes dele. Já derropeu na cabeça, filho. Surriu. Trava a porta. Tô com o maior azar aqui, velho. O bicho não sai do meu pé. Não deixa eu jogar. Ó, o que é isso aí? Logo tá com o do Nigga, ó. Ó, vem que eu dou na face. Vai, 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 pra ele não te acertar, vai no saco de beijo. Vai morrer antes do Natal. Gaveta. Me dá um canivete, canivete. Aí não, dá um canivetinho, pô, me ajudar. Ih, alá. Ó, tem gente ali, ó, passando. Pera aí, né, pera aí que eu vou... Bora, 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 bora. Tem um cara ali, ó. Já vieram aqui? Agora sim. Ah, não. Ai, cara, entra, entra, entra. Vambora, entra aí. Toca aí, não sei se ele tá vindo, não sei se tá longe, não sei se tá aqui. Nem vi. Olha só. Bicho duro na banheira. Eita, quem gritou aí? Alguém berrou. Tá uma danada sendo morta, tá furando ela. Tá furando ela no mato. Ele tá ali, galera, ele tá ali, galera. Ah, arrombou a porta. Ah lá, galera, ó. Ô, mulher, tá machucada, mulher? Olha, ó, fio dentalzinho no frio, na chuva. Olha. E aí, fia? Ele tem um corpão, hein? Que delícia, cara. Que isso, que isso, Edu? Que isso? Ele é bem grande, ó. Os cabelos aqui. Que isso? Oxe, gritaram aí. Quem que foi? Galera, se liga. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Tem que ajudar, pô. Ai, caramba. Não, não, eu não. Vai, cara, entra, entra, entra. Bora, cara, entra. Ah, cara, o cara foi muito bom, cara. Caramba, mas já? Não dá pra se esconder dele, não? Guarda alguma coisa, ele não te vê. Olha lá. Ah, não. Ah, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Ah, já pegaram aqui alguma coisa, mano. Eu queria uma canivete, velho. Não acho. O que que é isso? Flare? Revolver, hein? Ah, negócio aqui, sinalizador lá, né? Oxe, quem tá cagando aí? Pera aí, cara. A bala tá comendo, a bala tá comendo. Não, não, vai embora, não. Olha lá, galera, olha lá, galera. Ah, é, o negócio do sinalizador, né? Ah, olha lá, ó. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, vai, 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 vai. Mete o pé, mete o pé. Será que era isso aí, mano? Pisa fundo aí, vambora, vamos sair daqui. Bicho, cadê a mulher? Espera ela. Ah, cara, o que você fez, mano? Olha lá, olha o bicho ali. O cara tá vindo aí, mano. Será que é esse cara? Vai embora? Onde esse cara tá indo? O cara tá indo de ré pelo mato, ó. Olha isso aqui, olha, ó. Vem, mulher, vem, mulher, vem. Vem, filha. Olha toda essa menina. Vem, mulher, porra. Vem pra cá. Vem, mulher. Vamos chutar isso pela mulher. Ah, não. Sai daqui, Jason, puta cara. Ele vai querer atropelar o cara, né? Aê, aê, ole, vambora, vambora, aê. Aê, uh, escapei, escapei. Chupa, Jason. É só fugir ali pela... Eita, cara. Foi essa equipe acompanhando aqui com a explosividade. O cara terminou de matar. Meu Deus do céu. O cara terminou de matar. Na nossa frente, meu Deus. E ela já era. Caraca. Ela afogou na privada lá. Afogou na bosta, velho. Vai, ela, chora pra mãe. Vai, ela, chora pra aquela velha, caduca, vai. Bora, galera, vamos lá. Olha isso, tianzinho, ó. E olha lá. Olha lá. Tá vindo pra furar. Tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí. Pensa a porta. Aí coloca o tomco. A galera ainda joga esse jogo aqui? Tá de beijo, vem nóis. Gaveta. Acabou. Não, quer mais. Não, quer mais. Não, quer mais. Não, quer mais. Sai do armário, mano aí. Sai do armário, sai do armário. Isso, ué. Olha aí, o pendivete. Essa peça que eu gosto. A bateria aqui, ó. O carro tá onde? Tá meio longe, hein, mano. Mas eu vou arriscar. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Aqui tem coragem, bora. Vai morrer, corre, 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 corre. Vamos bater o carro. O difícil é chegar lá, né? Sai pra lá, que cê titia aí do caramba aí. Ok. Bateria, coloca. Aí, ó. A minha trouxe a gasolina. Bravo. É isso aí, fia. Gostei. Tá de parabéns, viu? Ai, caramba. Ah, vocês viram? Cadê aí, fia? Eita, ué. A minha quer o duro aqui. Nossa, ficou assim. A posição. Não, não, eu não. Eu não. Eu não, hoje não. Falou, Jace. Um abraço pra você. Boa noite. Fui, vambora. Vambora. O carro não tá no jeito, não? Opa! Achei o machadão aqui, moleque. Vem que é meu. Ele tá aqui, tá lá fora. Parou no mapa. Nossa, mano. Saiu de frente. Ô, louco, velho. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Ah, não, não. Nossa, morreu. Minha cabeça virou purêzinho. Vem. Olha a chuva. Bora, galera. Oi, ó. Logo um pauzão aqui, ó. Gasolina. Pera aí. Pelo menos ele avisa que tá vindo. Pera aí, bora. Vou levar lá. Bora, cara, bora. Vai, vai, vai. Vai que o Jason tá aí no mato, tá caçando pra furar nós. Beleza, tá vindo colocada. Tank shake, tank shake, tank shake. Opa, achei um tronco aqui, ó. Tronco bem grosso pra dar grossada no Jason, entendeu? Ae, chamaram a polícia. Chamaram os homens. Uhul. Agora é o seguinte, agora eu tenho que aguentar cinco minutos aí. Até vir a polícia eu vou embora. Bora. Mas falar é fácil, viu? Eu tô ferrado. Ah! Sai fora, gente. Sai fora. Sai fora. Não vem, não. Ele vai ficar brincando aí. Bora, cara, vambora. Não! Não, seu burro, não. Nossa, mas foi... Nossa! Vem, vem. Toma. Toma, vacilão. Toma nas costas. Vambora, vambora, vambora. Droga, eu tô cansado, tô cansado. Pera aí, abaixa, abaixa, abaixa. Pera aí. Chegou a polícia, ó. Tá meio longe, mas eu vou lá. Bora, corre, corre, corre. Pera aí! Não! Ah, os caras meteram o pé no carro. Bora, 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 polícia ali. Vambora. Ae, ae, ae. Legal, legal. É isso aí, galera. Joguei aqui o Jason, sexta-feira, três do Jason. O Jason vem e mata, você foge. Mano, passei sufoco. Meu negócio foi louco. O negócio foi louco demais. Eu vou nessa e escapei, escapei. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Os caras é ruim mesmo, mano. Tô batendo no Jason. Eu caí, mano. Não, não, isso é divertido, pô. É, então as maneiras ali é fugir é no carro. Tu pegar o carro e fugir e a polícia chegar, né? Um dos dois. É interessante porque mesmo chamando a polícia, você tem que ir até onde ela, né? Então, tipo, às vezes você no caminho, você acaba te pegando, né? É, ele te pegando. Acontece também, mano. É, pô, é da hora. Pelo menos ele avisa, né? Que tá chegando. Eu nunca joguei, mas deve ser divertido porque a galera joga. Eu não sei se tem, se eles conversam, né? Porque normalmente eu acho que o Game of the Edu não faria isso, né? Porque senão eu não ia dar pra ele gravar. É. Mas eu não sei se a galera que tá ali jogando junto conversam entre si e tal. É, a galera já explicou que nesse jogo o Jason também é um player, né? Que tá ali jogando. É, então tu pode... É, então, pô, é da hora. Tu pode ser o Jason, tu pode ser a galera que tá fugindo do Jason. Isso é da hora. Pô, tipo, eu tava lembrando aqui, né? Tipo, que tem um carro pra fugir, a gente jogou o Granny esse dia. Já pensou se a Granny fosse alguém controlando também? Seria loucura, hein? Seria da hora, né? Seria da hora. Se a gente tivesse um modo assim, seria muito legal. Cara, muito bom. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, ativa o seu like, comenta pra gente agir, tamo junto, é nóis e tchau, tchau. Tchau.